Tenho em mente o horizonte, porque sinto a necessidade de prosseguir, ultrapassar as fronteiras que delimitam a liberdade, que abortam os sonhos, deixando opaco o brilho dos olhos na humanidade. Navego nas ondas da vida, uso como instrumento a poesia para desenhar em versos as curvas do meu coração. Guio-me pela minha bússola interior, na esperança de encontrar o meu destino.